Oi meus amores, tudo bem? Bora para mais uma dica nos vídeos de hoje? A cabine, como eu vou passar o nosso top code, eu não vou tirar a goma, né? Porque o nosso top code também tem a goma, então eu já vou tirar a goma tudo junto, né? Então nós vamos estar colocando aqui o nosso top code também, da metade para baixo, né? Para não ir na cutícula, tá? Para não ir na cutícula, selando as pontas sempre. Não deixando escorrer para os lados e nem na cutícula, tá? Passando o palitinho nas laterais. E vamos lá para a cabine por mais 30 segundos. E vamos finalizar aqui a nossa blindagem. Que serve aí para uma unha natural que a cliente quer para tratar, deixar crescer, que não queira alongamento, tá? Só para manter aí o esmalte mais tempo, para deixar a unha crescendo com naturalidade, tá? Vamos colocar lá. Saiu da cabine, tá? Agora nós podemos tirar a goma. Eu vou tirar aqui com o nosso produto da cutícula também, tá? Que vocês já conhecem. Para quem não conhece, eu tiro com esse produto da cutícula, tá? A goma. Eu gosto bastante desse. Eu vou tirar a goma. Ele não sai o brilho, tá? Vai secar. Ó. E aqui está uma blindagem pronta, tá? Para cuidar da unha da cliente. E aqui ela já pode estar pintando normalmente a unha. E cuidando. Blindagem não tem aí uma manutenção, né? Todo mês tem que tirar e recolocar. Tá bom? Pinta normalmente. Esmalte normal. Tá certo? Qualquer marca, qualquer esmalte. Blindagem, retira com o removedor. E nesse caso aqui, a blindagem depois é retirada e refeita, tá? Não é como um alongamento que faz manutenção. Tá? Fica bonita. Fica bonita. Com brilho. Com vida. Tá? Para quem tinha dúvida, agora é assim que se faz uma blindagem. Tá, meninas? Beijos. E até. Oi, meus amores. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida. E se vocês querem que eu trague algum assunto específico para vocês, tá bom? Um beijo.